Diogo, o time se sente aliviado depois de tanta pressão em uma vitória como essa? Eu acho que sim, eu acho que o melhor de tudo é vencer, né? Então, a gente venceu, esperamos não se acomodar para que a gente possa conseguir os resultados em decorrer do campeonato. Pra você ver como é futebol, sexta-feira tem um estresse, brincadeira, brincadeira. Hoje, o jogo, o Santos entrou em campo, venceu, quarta-feira tem um belo jardim. Se vencer de novo, vai estar uma tranquilidade tremenda. Pra você ver como o mundo do futebol gira, né Diogo? Exatamente, eu acho que o futebol é de resultado, né? Então, pode ser diferente, né? Saindo da Copa do Brasil, infelizmente, mas graças a Deus, né? Denis e Luciano. Tem um jogo logo em seguida, né? Ponto central, e graças a Deus conseguimos a vitória, né? Então, agora é botar a cabeça no lugar. Acho que a oficina está de paradão, que tranquiliza a minha história. E o resultado vai mudar tudo, a história toda. Vamos? Ô Diogo, o quanto dessa pressão vocês trouxeram hoje para a David Kahn? Eu acho que nenhuma, né? Eu acho que o Sandro, como o professor, sempre conversa com a gente, passa bastante tranquilidade para a gente, para que a gente possa entrar dentro de campo bem tranquilo e possa mostrar o bom futebol. Foi o que aconteceu hoje. Entramos bem tranquilos. E a boa do Pepilar, o jeito e a maneira que o professor passa tranquilidade para a gente dentro de campo. E graças a Deus, conseguimos o resultado. Martino. Por que o técnico Zé Teodoro, vocês deram a vitória ao técnico Zé Teodoro? Licaram a ele, Bruno? Exatamente, né? Como eu estou te falando, né? Ele assume tudo, a responsabilidade toda. Então, nada melhor do que nós corremos por ele e dar essa vitória que ele merece. Sim, o Sandro. Martino. Diogo. Novo? Com a nota do Diogo, com a análise do Diogo nessa partida aqui dentro do Santa Cruz. Ele está chamando e não está... Eu acho que um sete, né? Eu acho que um sete tem muita melhorar. Graças a Deus, eu fiz uma boa partida para dizer que eu posso melhorar mais e poder ajudar a equipe Santa Cruz. O treinador, você ofereceu a vitória a ele, mas agora ele acertou. Principalmente das características de vocês, que é um time ofensivo, um time que botou a bola no chão, principalmente no segundo tempo. Fluindo pelas alas como você fluiu. Vamos lá, quem veio ao lateral direito foi o Diogo. Eu tenho a necessidade de fazer um esquema e eu... Diogo falando do jogo. ...de ajudar a equipe da melhor maneira possível. Então, para a equipe, eu gostaria de botar a cabeça tranquilo. Martino. Agora tem um ponto velho jardim, para que a gente possa descansar ao máximo e conseguir o resultado. A torcida pediu a você como titular, você não vai entrar nessa seara para não criar caso, porque respeita o Arroz. Mas chegou a hora de se firmar, né? Exatamente, a gente vem trabalhando com isso. Eu acho que o grupo aqui está de parabéns, né? Tanto eu com o Arroz, o outro que entra em outra posição, tenta, entra e ajuda aqui do Santa Cruz. Eu acho que tem quem agonhar com isso tudo é o Santa Cruz. O volume de jogo foi maior agora no segundo tempo. Quais entradas do Luciano Henrique e também do Carlinhos Bala, né? Exatamente. O professor sempre exalta isso, né? Que o banco, às vezes, pode entrar e fazer a diferença. Então, hoje não foi diferente. Tanto o Bala, como o Luciano Henrique e o Caça Rato entraram bem e conseguiu ajudar a equipe para que a gente possa sair com o resultado. Esse é o Santa Cruz que o torcedor quer ver, Diogo? Exatamente. Eu acho que não pode deixar o ritmo cair, né? Eu acho que o torcedor, a massa do torcedor, espera o Santa Cruz sempre fazer boas partidas. Então, como eu falei, agora é descansar ao máximo e poder dar um ritmo de jogo bem tranquilo. Aí!